A resposta começa agora na transmissão do Fox Sports. João, pois não? Deixa eu ver aqui o técnico, pra vocês aqui, amigo. Como é que você quer que seu time se apresente hoje? O que você conversou com os jogadores táticamente? Primeira coisa, a gente vai começar o jogo bem ligado. A pressão deles vai ser grande. Da mesma forma, é claro, eles vão partir pra cima. Mas eles sabem que podem tomar um contra-ataque em velocidade. Mas armamos uma equipe dessa forma. Eles já achavam que a gente vinha com quatro jogadores no meio campo. Viemos aí na realidade com... Quase que num 4-5-1 defendendo, mas atacando num 4-3-3. Eu acredito que essa formação vai dar jeito. Vai terminar, hein? O Fox Sports torcemos juntos. 0x0. Os dois times voltando pro segundo tempo aí, João. É isso mesmo. Alguma alteração, André Cavalcante? Equipes sem alterações, João Guilherme. É isso aí. A galera continua participando conosco. Hashtag Fox Sports. O Breno Regis. É o Mattsson Brito. É... Os jogadores têm que entender o que eles têm de fazer. Toca a música no Fox Sports! O Beada e o presentinho que não jogou fora mandou pra dentro da casinha. E o árbitro apita e aponta para o centro do gramado. Música... Música... Obrigado.